Aqui é Thais Ariane, sou taróloga, terapeuta energética e estou fazendo adaptações para podermos ver qual vai ser o formato do signo para signo nestes próximos meses, para a gente manter um certo estilo de vídeo. Então, agora a gente vai falar sobre quem tem sol em virgem. Eu não vou me aprofundar na carta, o significado, para não estender muito este vídeo. Então, eu vou falar para vocês já o que está me transmitindo essa carta referente a quem tem sol em virgem, que é a temperança. Então, virginiano, diz assim que é o momento de introspecção para estratégias. Às vezes você pode se sentir muito impaciente, quer resultados, mas é necessário você realmente avaliar todas as suas estratégias. Pede também redirecionamento, para onde você está postando as suas fichas. Pede uma revisão. Pede uma revisão. Tirar os excessos da sua vida, né? A gente está passando por um período de introspecção forçada. Então, os excessos de comilança, os excessos de pensamento, de autocobrança, isso tudo precisa ser muito bem dosado, tá? Cuidado também com o que você fala. É o momento de que tudo precisa ser, antes da ação, avaliado, tá? É o momento mais de observação, para você poder criar e aí sim entrar em ação. Pede para você avaliar o que você já tem em mãos. Por exemplo, relacionamento, tenha mais paciência com as pessoas próximas. Avalie se você, de repente, está excessivamente emotivo ou excessivamente agressivo. É o caminho do meio. Se você não está bem, é porque é o momento de reclusão, tá? É o momento que você pode sim alçar voos daqui para frente, mas é aquela questão de aparada obrigatória, tá? Para você realmente caminhar para frente de maneira segura, tá? Então, para si mesmo, adianta querer investir em grandes projetos, em tomar grandes decisões. É o momento de observar, ter paciência e, principalmente, observar sobre si mesmo as suas reações diante do mundo, tá? Até mesmo para você evitar situações constrangedoras. Então, esse aqui foi para o signo de virgem, quem tem sol em virgem, no mês de abril. Tchau. 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 Tchau.